Tainara Figueiredo ao vivo direto de Goiás, as informações com ela sobre as buscas a Lázaro, décimo terceiro dia, Tainara, você. Oi, Gotina, a gente tá aqui agora na base da polícia, na escola municipal, a gente viu uma movimentação, achou legal mostrar pra vocês, olha só que bacana, chegou aqui um caminhão com alimentação, acho que é interessante a gente mostrar pro pessoal que tá em casa, também esses bastidores, né? São mais de 270 policiais trabalhando nessa força-tarefa e saco vazio não para em pé, né, Gotino? E também não pega o Lázaro, então todo mundo tem que se alimentar, tem que ficar forte pra entrar nessa mata, entrar na mata, fazer essas buscas, então a gente acompanha aqui agora, olha só, eles descarregando esse caminhão que trouxe os mantimentos, né? Tudo necessário pra alimentação desses militares, é a organização das voluntárias de Goiás que tá colaborando ali, aí, alimentando os militares que trabalham nessa operação aqui em Goiás. A informação que nós recebemos também é que o secretário do Estado de Segurança Pública aqui de Goiás está neste momento aqui na base da polícia, ele acompanhou as buscas durante a manhã, mas teria chegado há pouco aqui neste local pra participar das reuniões, das definições, das estratégias que serão seguidas pelos policiais no dia de hoje. Olha só, várias caixas descendo, muita coisa, tem leite ali também. E a gente acompanha, então, o trabalho aqui dos voluntários que têm ajudado, trazido comida, não só para a polícia que tá trabalhando, mas também pra imprensa, viu? Gotino, a gente também recebeu a abordagem aí dos moradores oferecendo alimentação pra quem tá trabalhando. As buscas, enquanto isso, continuam, viu? A gente vai acompanhando aqui os bastidores e também as buscas que não param. Tanto naquele local onde nós estávamos há pouco, que nós mostramos, e também do outro lado, pra onde nós seguimos e decidimos parar um pouquinho pra mostrar essa movimentação aqui na base da polícia, na escola municipal alto da Boa Vista. Lá do outro lado, as buscas seguem com várias viaturas. A informação é que dois helicópteros subiram há pouco, há mais ou menos duas horas, mais ou menos uma hora e meia, vai. Os helicópteros subiram para a vistoriada, o alto, né? A movimentação na mata. Então, tudo indica que as buscas acontecem a todo vapor. Daqui a pouquinho a gente tá seguindo pro rumo de lá, com esse destino, pra mostrar pra vocês também as buscas lá do outro lado. Ô, Tainara, fica comigo aqui que eu tenho uma pergunta pra você. Nós estamos mostrando o caso Lázaro, além de outras reportagens. Daqui a pouco tem a hora da Venenosa com a Fabiola Raipert também. Mas, eu quero chamar a sua atenção pra essa imagem que você está vendo ao lado da Tainara. Tainara esteve no sítio aonde ele foi visto nas últimas horas. Uma pessoa teria visto o Lázaro e ele estava mancando. Portanto, ele pode estar ferido. A partir desta informação, a polícia foi até o local, fez buscas na região, está fazendo uma varredura. Eu queria que a Tainara contasse pra gente o que ela viu nesta propriedade. A gente fala sítio, mas, na verdade, são áreas imensas, que nós poderíamos chamar também de fazendas. Porque sítio parece uma coisa pequenininha, mas só a entrada dessa propriedade que a Tainara mostrou pra gente, até você chegar onde fica a casa mesmo, você tem que ir de carro. Você vai a pé, já é um caminho enorme a ser percorrido. Tá entendendo? Só pra você ir da porteira, da portaria até a casa, já é uma distância enorme. Então, imagina esse homem que está fugindo. A gente está falando de áreas imensas. Enche a tela, por favor, com a imagem do local onde ele foi visto pela última vez, nas últimas horas, mancando de uma perna. Ele foi visto nessa região. A Tainara esteve aí agora há pouco. Ela teve que sair desse local porque não tinha o sinal pra entrar ao vivo. Porque é uma área de difícil comunicação. Tainara, o que você viu nessa imagem que nós estamos mostrando agora? É, Gotina, é uma área muito extensa de mata. Tem em alguns momentos da estrada de terra, a gente percorreu já vários quilômetros de estrada de terra. E em alguns momentos a gente encontra algumas porteiras. Então, a gente não pode ultrapassar. A polícia orienta que a gente fique mais distante mesmo, para que o trabalho deles aconteça da melhor forma e também para garantir a nossa segurança. Então, a gente tentou se aproximar ao máximo que desse, mas infelizmente a gente não conseguiu. Mas deu para mostrar essa área, esse campo enorme, onde as buscas estão acontecendo. A gente identificou várias propriedades, pequenas construções, casebres, né, que estão sendo verificados. A polícia entra muito armada também, né, são profissionais que passam por treinamentos intensos. Eles são muito capacitados para adentrar a mata, para fazer esse tipo de trabalho nesses locais de difícil acesso. Então, eles vão, equipes grandes, o helicóptero acompanha de cima e muitas vezes, muitas vezes. E os moradores relataram que durante a madrugada, por volta de duas horas, as viaturas chegaram em peso, muitas viaturas, muitos policiais, sirene ligada, aquela confusão, viaturas em alta velocidade, a poeira levanta. Todo mundo fica bem assustado, viu? A gente presenciou em vários momentos esse tipo de cenário e os moradores, muito curiosos, é claro, também gostam de acompanhar e relatam essa movimentação intensa para a gente. Então, na madrugada, por volta de duas, a polícia recebeu essa informação de um dos moradores que ele teria passado. A polícia imediatamente mobiliza, né, as viaturas que estão à disposição para fazer essa vistoria. A gente ainda não tem, né, o resultado, né, se encontraram algum tipo de vestígio, se Lázaro deixou para trás algum pertence, algum objeto ou, de repente, uma roupa. A gente não tem esse resultado, né, dessa averiguação da polícia durante a madrugada. Mas a gente espera que o secretário de Segurança Pública aqui do estado de Goiás possa conversar com a gente, conceder uma coletiva para explicar todos os detalhes, né, da operação, o que está sendo trabalhado neste momento, quais são as estratégias estabelecidas para o dia de hoje, para esse início de semana, segunda-feira, 13 dias já de buscas, né, pelo Lázaro Barbosa. É aqui a escola municipal, vamos mostrar mais uma vez, escola municipal onde fica a base da polícia militar. A gente consegue ver várias viaturas lá, estacionadas, paradas. É aqui que os policiais também descansam, se alimentam e a gente vê essa movimentação de policiais o tempo todo, viaturas indo e voltando, também o trabalho do BP Cães, né, cães especializados, treinados para colaborar e ajudar nessas buscas que são incessantes e que acontecem no meio da mata, uma mata fechada, uma mata perigosa também. Há animais silvestres, animais selvagens, perdão, perigosos. Então, a equipe precisa estar muito preparada, muito bem equipada, com roupas especiais para fazer esse trabalho. Mais cedo, eu ouvi aqui pelo meu ponto, Gotino, você conversando, comentando sobre a camuflagem, né, sobre como o Lázaro consegue ali despistar a polícia, quais os mecanismos, as condições que ele utiliza ali para tentar ficar o mais escondido possível. Eu tive a oportunidade de conversar com uma das vítimas, uma mulher que ficou frente a frente com o Lázaro e ela contou o seguinte, que ele vestia uma roupa camuflada, justamente para que ele possa ali se esconder em meio à mata. Ele usava, além dessa roupa camuflada, segundo essa mulher que eu conversei, um chapéu com uma aba bem longa, até para proteger o rosto dele, para ele não ser identificado, e também uma máscara contra o coronavírus. Até curioso, né, ele está no meio da mata e preocupado aí com o coronavírus. Além disso, ela não soube dar detalhes sobre a mochila, né, que ele estaria carregando, mas tudo indica que ele estava também carregando essa mochila com vários objetos e coisas que ele vai apanhando no meio do caminho. Ele entra em uma propriedade, pega ali uma comida, pega algum objeto, armas também, o que ele procura principalmente é arma e dinheiro. Ele entra pedindo por isso, segundo informações que chegaram para a nossa equipe, que a nossa produção, através do produtor Pedro Serântula, tem apurado. Então, ele entra, sempre armado, a princípio com um revólver 38, a informação que essa vítima teria visto com ele, identificado como sendo um revólver 38, muito bem paramentado, e com essa mochila. E no momento, né, que ela foi abordada por ele, ela disse que ele estava até bem calmo, mas qualquer reação, ele muda o comportamento. Então, o que ela diz é o seguinte, não reaja. Se você se manter calmo, você consegue ali escapar da mira, do alvo do Lázaro. Essa é a informação que ela trouxe para a gente e a gente continua aqui, viu, Gotino, acompanhando toda essa movimentação aqui na base da Polícia Militar, da Polícia Civil, né, que são várias corporações envolvidas nessa força, desculpa, quase que não saia aqui, nessa força-tarefa. E a qualquer nova informação, eu volto te chamando para te atualizar do noticiário. Gotino. Perfeito, perfeito. Tainara, enche a tela, por favor, com a imagem do local onde ele foi visto pela última vez. Vou pedir para dividir a tela comigo aqui. Olha só a notícia que chega. Ele foi visto nesta área de mata. A força-tarefa concentrou as buscas na região e fechou o espaço aéreo. Fechou o espaço aéreo. Só podem sobrevoar o local aeronaves do Estado ou drones que estão nas buscas. Olha só, informação importante. Por que será? Eles querem um silêncio absoluto e só pode, só pode nesse momento, só pode nesse momento voar na região aeronaves autorizadas, aeronaves do Estado que são autorizadas pelo comando e drones também autorizados pelo comando de operações. Lombardi, informação importante, essa região, o espaço aéreo está totalmente fechado. Eles querem silêncio absoluto nessa região. O Gotino, porque sabe o que acontece? Os helicópteros são distribuídos em determinadas áreas pousadas. Sim. A primeira informação que tiver vai muito rápido e você com o helicóptero, você tem o cerco, você consegue cercar até o pessoal enterra, não é? E também teve um político que andou nesse fim de semana lá, alugou um helicóptero e saiu dizendo que apreendeu o Lázaro. Então, para evitar esse monte de bobagem dessas pessoas que fazem isso, atrapalham a polícia, o trabalho da polícia, evidentemente foi feito isso. Subiu, fez um videozinho, tirou duas, três fotos, deu uma volta, fez um circo e acabou atrapalhando o trabalho da polícia. Essa é a realidade. Agora, eu estou recebendo aqui no estúdio o Vanderlei Mascarenhas, coronel, que é especializado nessa área, uma observação que eu acho que é importante para você analisar. Ele atacou todas as noites. Isso faz com que a polícia adote uma postura sabendo que ele vai atacar novamente dentro de algumas horas. Todas as noites ele atacou uma propriedade. Não teve um dia que ele passou em branco. Todas as noites ele invadiu um local ou ele foi até uma casa e sequestrou pessoas ou ele foi botado para fora por um caseiro a tiros que ele teve que fugir porque o caseiro meteu bala ou então ele foi descoberto pela polícia a menina mandou mensagem todas as noites ele acabou atacando alguém. Isso pode fazer com que a polícia prepare uma emboscada para pegá-lo no pulo dentro de algumas horas? Sim, já está claro o modo desoperante dele. O modo desoperante dele é noturno. Por quê? Até porque de dia a visibilidade é maior e a chance dele ser pego com um efetivo maior da polícia acabaria acontecendo. Então o que ele faz? Ele procura descansar à noite e sair durante o dia. Qual é a estratégia da polícia? Ela tem que fazer essa contenção ou seja, saturar esse perímetro mostrar que está presente. Essa seria uma estratégia. Uma segunda estratégia que poderia ser adotada ela poderia mostrar que o local está saturado que não há mais condições de continuar com a busca e informar para a mídia para a imprensa que estaria saindo do local porque ele receberia essa informação mas na verdade ela teria policiais especializados infiltrados e aí iria nesses locais à noite onde ele estaria buscando comida abrigo ou qualquer coisa nesse sentido. E ele pode estar ferido?